Música Nós estamos aqui hoje discutindo o contexto das marmorarias no território de São João da Boa Vista, nessa região e a demanda que nós recebemos aqui é que a gente colocasse a Fundacentro o seu saber técnico, a sua capacidade de identificação e de produção de conhecimento acerca dos riscos do trabalho a serviço aqui da comunidade em São João da Boa Vista A gente está buscando fazer um rearranjo produtivo do segmento inteiro O objetivo é a gente trazer à tona todas as situações de possível regularização desenvolver uma ação pedagógica junto com os acadêmicos de identificação de cada posto de trabalho tentar fazer uma ação além do diagnóstico de exame clínico em todo o mundo Nós estamos fazendo, na realidade, uma situação de consertação social que está sendo chamado O comprometimento de diversos órgãos que têm situação afeta direta ou indiretamente a questão da segurança, saúde, meio ambiente e qualidade de vida no trabalho A ideia desse trabalho coletivo é uma ótima oportunidade para nós quanto saúde do trabalhador porque é uma oportunidade de fazer um trabalho de uma forma mais abrangente A gente consegue promover a saúde dos trabalhadores de uma forma que talvez de pontual nas nossas ações a gente não conseguiria A Unify, junto com diversas instituições da cidade, foi convidada a estar envolvida com a regularização das condições de trabalho das marmorarias E no nosso caso aqui, nós estamos olhando para as condições de saúde desses trabalhadores E aí é importante, tanto para os nossos alunos quanto para o nosso corpo docente, estar envolvido com isso de estar preocupado com as condições de saúde da população, no caso dos trabalhadores E aí, de alguma forma, a gente tentar intervir e ajudar a melhorar essa condição de saúde, essa condição de trabalho Hoje nós vamos falar um pouco sobre os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho Considerando a alta incidência nos últimos anos de lesões relacionadas a esses componentes Nós achamos prudente que façamos uma abordagem sobre aspectos de prevenção Levantamento de riscos ergonômicos, capacidade física, um modelo multidimensional relacionado ao desenvolvimento desses distúrbios O convite feito para que a gente pudesse explanar aqui é que nós temos dentro da nossa base de formação de médicos Um olhar clínico para a formação da monitoração clínica dos trabalhadores adoecidos E o projeto dele é exatamente envolver essa dinâmica no sentido de dar maior acolhimento a esse perfil de trabalhadores